Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer. Alguém lá de Madrid afirmou que Kylian Mbappé já assinou com o Real Madrid. Analisar o assunto que ganhou destaque nas manchetes de Madrid nesta semana. Antes, esquece de deixar o seu comentário e o seu like. Vamos para o vídeo. Volta com a redação do Sport TV, recebendo o Pedro Moreno e o Tales Machado. Quem se junta a nós agora é o Fernando Calais, porque hoje apareceu uma capa aí no marco. Tudo bem, né? É outra negociação, a gente falava agora há pouco de Flamengo e Léo Ortiz, né? Lógico que vamos falar agora de valores diferentes, né? De jogadores diferentes, mas eu estou dizendo que a comparação que eu faço é no sentido de que há quanto tempo se fala, né, de Mbappé no Real Madrid. Agora, com essa categoria aí, até agora ninguém tinha, né? Era muito pode ser, tem ali uma paquera, não sei o quê. Agora, alguém bancar que já está assinado, não tinha rolado aí. E até porque o Mbappé durante muito tempo também fomentou esse interesse do Real Madrid e até para se utilizar de valorização em contratos com o próprio PSG. Quando, por exemplo, surgiu a notícia na semana passada de que ele tinha comunicado ao PSG que não ficaria, né, não renovaria o seu contrato, quando é um assunto local, aqui a gente, no Jornal Globo especificamente, tem equipe, a gente cobre, tenta conferir e tal. Quando é um assunto mais distante na Europa, às vezes é complicado, a gente fica dependendo mesmo de agências internacionais ou da própria... de saber que jornais confiar, que jornalistas confiar. E aí na hora de a gente tomar decisão assim, será que a gente leva esse Mbappé aqui para o impresso? Essa notícia aqui para o impresso? Ficou, pô, mas já saiu tantas, tantas vezes, tantas coisas. Por que que é essa especial? E parecia mesmo especial como está parecendo. E de fato, esse caso vai tomar um rumo agora. É, essa aí foi o... Agora está na moda o Rio igual do Fabrício Romano, né? Quando esse jornalista italiano usa essa expressão em inglês, que significa, né, vamos lá, significa que um cara está fechado e raramente ele é. Mas ele já soltou um, no caso do Luiz Henrique, do Botafogo, ele tem que soltar um Rio igual, again. Acabou acertando, né, se precipitou um pouco. Fernando Calais, você que está acompanhando aí tudo de perto, né, a bomba veio do marca e todo mundo já foi atrás, né? Rio igual dessa vez, ô Calais? Olha, Barreto, eu só acredito vendo. Não, mas agora assim, falando sério, assim, os meus colegas do marca, claro, o Carlos Karp, que é o vice-diretor do jornal, um cara muito bem conectado, mas assim, as fontes, né, dessa notícia do marca não são fontes do Real Madrid. Eles colocam claramente dizendo que são fontes, assim, de outro clube que foi, assim, que atrás do Mbappé, para tentar ver se conseguia oferecê-lo, né, um contrato, e aí a resposta teria sido que não, não, que ele já está com tudo certo com o Real Madrid, que não tem mais isso. Aí o Ais também falou isso, né, que a sensação no Paris Saint-Germain é de que ele vai vir para o Real Madrid, mas tanto no Ais quanto no marca, a gente não vê, né, fontes do clube, do Real Madrid, falando sobre o Mbappé, sobre o caso Mbappé, sobre a assinatura do Mbappé. O Real Madrid é um túmulo. Inclusive, agora tem mais ou menos uma hora, a BBC também, o Guilherme Balaguer, que é um jornal espanhol, que escreveu uma das biografias do Messi, também acabou de publicar falando que o Mbappé tem um acordo com o Real Madrid, mas sem citar fontes, é a BBC, é o Guilherme Balaguer, é um grande repórter, mas assim, o que a gente vê em todos esses lados é um pouco isso, assim, do Real Madrid não sai nada. E eu acho que é compreensível, né, Barreto, depois de tudo que a gente viu nesses últimos três anos, principalmente há dois anos, quando o Mbappé parecia que estava tudo certo para ele vir para o Real Madrid, estava, existe uma confiança, e todo mundo do clube falando abertamente com ele, como jogador do clube, de repente, tem essaquela viagem surpresa, né, com a família inteira do Mbappé para o Catar, e aí em dois dias muda tudo, né, teve até participação, né, do governo, da França, e ele acabou ficando. Parece, tudo indica e tudo leva a crer, né, a lógica diria que o Mbappé, que já avisou, né, que já anunciou, avisou para os colegas dele que ele está indo embora no fim da temporada, que o único destino poderia ser o Real Madrid. Mas, Barreto, eu já vi muita coisa que desafia a lógica acontecer no futebol. Então, eu repito, eu só acredito quando aqui atrás, aqui atrás, aqui no meu ombro aqui, ele aparecer no dia da apresentação com a camisa, provavelmente a camisa 10 do Real Madrid vestindo, aí eu acredito. Até lá, hum, eu não sei. Ninguém está acreditando que o Kylian Mbappé vai vir para o Real Madrid, porque é um jogador caro, e ele estava para ir para o Manchester United e outros clubes. Ainda dúvida se ele vai para o Real Madrid ou não. Caramba, mas o que pode ser assinado agora? É o famoso pré-contrato, é isso? Não, então pode assinar um contrato. Ele pode assinar contrato mesmo, né? Porque já se fala até em base nesses cinco anos aí. É, ele tem uma cláusula que ele poderia ativar, né, para uma renovação automática de um ano a mais, que a gente, você vai lembrar, ele mandou uma carta formal ao PSG no começo da temporada, avisando que ele não ia ativar essa cláusula de renovação automática de um ano. Né, esse foi o primeiro passo que aconteceu no verão europeu atrás, no começo da temporada, e agora o segundo passo foi essa comunicação dele para a diretoria do clube, que teria acontecido na semana passada, dizendo que ele estaria deixando o Paris Saint-Germain no fim da temporada. Tudo isso que eu falo assim, estaria, porque a gente não tem nada oficial, né? Tudo isso é oficioso. A gente viu com fontes do clube, assim, aquele comunicado, tem um comunicado oficial, né, Barreto? Tem um comunicado oficioso, né, quando a gente vê os meios de comunicação franceses publicando, praticamente quase lendo uma nota oficial do clube, mas que não foi publicada no site oficial do clube, o Paris Saint-Germain, meio que vazando para todos os meios de comunicação franceses, que isso, que o Mbappé tinha anunciado que vai embora. Então, a situação agora é essa, é assim, o contrato dele acaba no fim da temporada, então ele já, desde 1º de janeiro, ele é livre para poder assinar um novo contrato com quem ele quiser, para poder começar a próxima temporada jogando onde ele quiser. Ou seja, um ano, um ano depois, né, de ficar negando aquelas propostas sucessivas do Real Madrid, segundo o noticiário pela imprensa espanhola, e o Calais participava com a gente para ir atualizando os valores, de 180 para 200, para 220, sei lá se chegou a 240 milhões de euros, eram, né, eram tudo nessa faixa aí, né, de, é, o PSG agora, simplesmente foi o Mbappé embora de graça. Qual é uma lógica diferente de lidar com o futebol e com o dinheiro, né? Eu acho que tem uma questão também, assim, do Mbappé talvez de ter enxergado que, de fato, o projeto esportivo que o PSG não tem, é, isso pode acabar sendo um grande empecilho na carreira dele como desenvolvimento do que a gente imagina que o Mbappé vá ser. Ele já é gigante, mas eu acho que ele tem potencial para se tornar, de fato, um dos grandes da história. E só que eu acho que ele percebeu que, é, apostar, continuar apostando nesse projeto, é, do PSG pode não dar a ele a dimensão que, que ele, tem grandes possibilidades de poder ter na história. Se a gente for traçar, é, buscar um paralelo, eu acho que... É verdade, né? O que ele está comentando está certo, que o PSG não é um time de alta expressão do futebol mundial. Nos últimos anos, o PSG tem subido de patamar, mas se o Mbappé quiser algo maior, ele vai ter que ir para um clube maior. Acho que a gente consegue ver até o caso invertido do Neymar, né? Porque o Mbappé, ele surge, ele inicia a sua trajetória, assim, para o futebol mundial, sendo inserido nesse início desse projeto, não início, né? Mas, ao decorrer desse projeto do PSG, enquanto o Neymar, é, já tinha, já tinha conquistado grandes coisas na carreira, já tinha sido campeão de Liga dos Campeões, e vai para o PSG, no momento da carreira, apostando nesse projeto, é, é, só que o Mbappé, ele tem o tempo a favor dele. Ele ainda tem 25 anos de idade, então, ele tem tempo para fazer essa mudança, de ter percebido que esse projeto esportivo do PSG, é, tirando ali do, 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 da França, né? Daquela, do, do, do país em si, mas a nível continental, é, é complicado dele conseguir, e ele sozinho, ele não vai conseguir levar o PSG, é, é, a, a, coisas maiores ao grande objetivo, que é a conquista da Liga dos Campeões, ele sozinho em si, é, é muito complicado. Mas não era ele que queria ficar sozinho? É, só que eu acho, só que ele por si só, como time, eu acho que ele precisa de mais, precisa do, é, do que a gente fala desse projeto esportivo, ele sozinho, é difícil, você olha para o time, o europeu dá para entender que ele não queria nem o Messi, nem o Lehmann. É, mas ele precisa de ter um time, mas ele precisa de ter um time muito qualificado para jogar, e aí, quando você leva para nível de Liga... O problema do Mbappé é o egoísmo, ele acha que é só ele que é o bom, e só ele vai fazer a diferença. Se não tiver outro companheiro bom, o time não vai bem. Um sozinho não consegue. Na Liga dos Campeões, você olha para o time do PSG, o que o time do PSV vem jogando, e aí a gente tem dificuldade de imaginar o PSG sendo o campeão da Liga dos Campeões. Ah, pode ser, pode, mas é, é, é difícil. E aí, quando você pega e tira o Mbappé do PSG, e bota o Mbappé no Real Madrid, você olha e fala assim, cara, esse time aí é difícil eu enxergar pelo menos em semifinal de Liga dos Campeões. Você coloca o Mbappé com a chance de, de fato, ser um jogador desse... Porque ele é um ótimo jogador, talvez um dos melhores do mundo, e em algum momento vai ser o melhor do mundo. Seja jogando onde for, eu acho, mas ele... O Mbappé ainda, com 25 anos de idade, é muito novo, mas a gente ainda lembra de seleção francesa. É onde ele brilhou mais, assim. E vai além da Liga dos Campeões, né? Ao estar no Real Madrid, vai jogar mais contra o Barcelona, você vai jogar mais contra o Atlético de Madrid, você vai com um time que joga esse campeonato chamado Champions League, que é como, acho que era o Aydan que fala, né? É um campeonato que todo mundo joga para ele defender o Real Madrid, para o Real Madrid ser campeão, né? Então, assim... Ele entra para esse mundo também do futebol de clubes, que hoje é muito maior do que o mundo do futebol de seleções. É uma escolha de carreira para ele muito boa, né? E ele tem... Ele chega com o cacife para ser o craque. Agora, tudo que ele tem no PSG, isso que a gente falou de escolher o que fazer, é outra história agora, né? Vai ser uma adaptação que vai ser legal de ver. E assim, a gente está falando do melhor jogador do mundo, o Mbappé, para mim, é o melhor jogador do mundo, no maior clube do mundo. Então, assim, tem um simbolismo também muito forte por trás disso. Fernando Calais, depois de fechar, então, você volta para a gente falar como é que se encaixa com o Rodrigo e Vinícius Júnior, enfim... Outros temas, temas, né? Temas que vão decorrer nesse aí, diga lá. É, e são assim, os novos galácticos, né? Mas com um perfil completamente diferente do que foram aqueles galácticos, né? Que já eram jogadores mais veteranos, que talvez não estavam já no auge da carreira. E nesse momento, o Mbappé chega praticamente como o mais veterano de todos esses galácticos, né? Você é um time de garotos, né? Um time de superestrelas, mas que estão ainda... A gente pode dizer que ainda nem... Estão longe ainda do auge, né? Você parar para pensar que o Real Madrid vai ter um time já de galácticos, formado por galácticos, com o potencial de poder jogar aí pelo menos 10 anos no mais alto nível, os jogadores de 22, 23, né? No caso, poxa, do Bellingham, né? A gente está falando, falou do Vinícius, falou do Rodrigo, os caras têm o Bellingham, né? Tem o Tchomeni, tem o Camavinga, tem o Valverde, tem o... Poxa, o Militão, né? Que é um dos grandes zagueiros do mundo e o Militão tem menos de 25 anos, né? Então, é uma coisa realmente... É o Henry que vai chegar... É... Dá medo, você parava a pensar. Eu estou salivando, né? Porque como repórter é uma oportunidade maravilhosa, porque, poxa, eu estou esperando aqui para ver história, né? Quem vai bater esse time, né? Vai ser muito legal realmente se acontecer, mas eu insisto. Eu só acredito vendo. Valeu, Calais. Obrigado. É, Real Madrid vai ter um time de galácticos inimaginável aí. Dos últimos tempos, vai ser um dos maiores times da história do Real Madrid. só jogador assim. Vinícius Júnior, Hendrik e Mbappé, Berga. Tem muito jogador bom ali. Vai ganhar muitos títulos. É isso aí, meus caros internautas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, seu comentário para ajudar o canal a crescer. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.